Se você já colocou um app na App Store, você deve ter percebido alguns acessos fora do Brasil. Estados Unidos, China, Espanha, qualquer outro país. O que significa que tem gente por aí afora usando o seu app. Mas será que essa pessoa está tendo a melhor experiência possível, já que o idioma dela é outro que não o português ou mesmo o inglês? Vamos conversar sobre isso? Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre localização. Localização é o termo que a gente usa para poder traduzir o nosso aplicativo para um idioma local. A ideia não é só fazer uma tradução literal, the book's on the table, o livro está sobre a mesa, mas sim tentar trazer algo que seja característica daquele local. Trazer um pouco de gíria, um pouco da tradução que seria mais correta e não a tradução literal mesmo. Para a gente alcançar esse pessoal que está aí fora do Brasil e que fala outro idioma, a gente precisa pensar nisso na hora de desenvolver o nosso aplicativo. Quero te mostrar como é fácil fazer isso no Xcode e como o SwiftUI já nos ajuda, de forma bem simplificada, a traduzir o nosso aplicativo e localizar. Vamos lá? Eu estou aqui com o projeto base do SwiftUI e quero localizar algumas frases para a gente ver como funciona. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é adaptar um pouquinho a interface. Tá, é só construir uma Vistec que tenha uma H-Stack dentro junto com a imagem para a gente ter um pouquinho mais de espaço e poder trabalhar com alinhamento também. Afinal de contas, a localização tem a ver também com alinhamento. Você já parou para perceber que idiomas como o árabe ou como o hebraico, a gente lê da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita? Isso também reflete no nosso aplicativo. E o último será como simular isso. Mas vamos falar primeiro da tradução, como que a gente muda o idioma mesmo. A primeira coisa que a gente precisa é criar um arquivo que vai ter todas as frases que a gente quer traduzir ou localizar. Eu vou criar aqui um novo arquivo qualquer, então dei Command N ou arquivo novo, e vou procurar aqui no filtro por um arquivo vazio. É um formato sem extensão, simplesmente um arquivo sem nada. Vou pegar esse último aqui, que está na categoria de Outros, e ele é vazio. Vou criar um arquivo que se chama Localizable. O nome não importa, mas aqui para a gente faz todo sentido. Além disso, eu já vou colocar a extensão, já que ele é um arquivo vazio. Então, ponto strings. E está aí o nosso arquivo, que vai servir como um dicionário das frases que a gente quer traduzir. Então, se eu tenho ali, por exemplo, Hello World, e quiser colocar isso em outros idiomas, eu posso criar. Eu vou sempre colocar aqui pares de a chave e o valor. A chave é apenas uma palavra, uma sentença, que eu vou conseguir encontrar ela aqui nesse dicionário. E o valor é como eu espero que apareça na tela. Então, veja, eu já criei aqui a primeira, a chave, eu coloquei Hello, e o valor dele é Hello World, que é o que a gente está acostumado. Depois a gente traduzi ele para o português. Vamos criar mais algumas frases. Por exemplo, se eu quisesse colocar lá no meu aplicativo, como eu tinha colocado aqui, a gente pode ver na Content View, que eu coloquei Hello World, my name is Pedro. Eu quero fazer isso nos outros idiomas, então eu preciso ter, para cada uma dessas sentenças, uma chave no nosso arquivo. Aqui, então, eu poderia ter a nossa chave como my name, por exemplo. Toda vez que eu procurar por my name, ele vai vir my name is Pedro, meu nome é Pedro, e por aí vai. Tá, e se eu quiser usar essa mesma frase para outros nomes e não só Pedro? É possível. Para isso, basta a gente colocar algumas variáveis, alguns códigos que indicam variáveis aqui na string para a gente. Então, no lugar aqui do meu nome, eu vou colocar o comando porcentagem arroba. E vou colocar isso também na chave. Então, a chave agora é my name espaço porcentagem arroba. Ele vai entender que onde está o porcentagem arroba, ele vai procurar alguma concatenação de string no nosso aplicativo. Legal, já tenho aqui o meu arquivo criado no idioma base. Normalmente, o idioma base é o inglês por padrão no Xcode. Preciso dizer que o meu projeto vai aceitar outros idiomas, como o português, por exemplo. Para fazer isso, a gente vai nas configurações do projeto. Então, basta clicar no seu projeto. E nessa abinha aqui que fala das informações, que é a info, com o projeto selecionado e não o alvo, a gente tem as localizações, ou seja, os idiomas que a gente vai dar suporte. Por padrão, ele já tem ali a base, que é o inglês. Então, sempre ele vai entender o inglês como o idioma principal e oficial. O que faz sentido, né? Se eu quiser adicionar mais um, é só colocar no maisinho. E aí eu vou procurar aqui, por exemplo, português, Brasil, PT, BR. Preste atenção no código que aparece ao lado. Esse código você vai precisar para localizar. Com isso, a gente diz que o nosso aplicativo dá suporte aos dois idiomas. Então, a gente precisa pegar aquele arquivo nosso e localizar de fato. Então, eu vou clicar aqui no meu arquivo localizable. E no menu contextual direito, a gente vai dizer que ele precisa ser localizado. A dica é, sempre que possível, crie todas as strings antes de localizar. Assim, você economiza tempo. Mas se não, dá para acrescentar depois um por um. Não tem problema. Meu arquivo selecionado, menu direito, tem um botão aqui, localize. Com ele, a gente vai dizer para quais idiomas a gente quer localizar. E aí ele vai perguntar para a gente o principal, que no nosso caso aqui é o inglês, vou localizar. Idioma base já está localizado. Se eu quiser acrescentar o outro idioma, basta selecionar aqui. Essa lista que aparece do lado direito são os idiomas que a gente colocou lá no projeto. Então, sempre que você quiser adicionar mais um, adiciona no projeto, depois vem no localize. Vou colocar o português. Olha o que ele fez. O nosso arquivo agora tem duas versões. Uma no inglês, uma no português. O código dele está aqui em cima também, PTBR. O que eu preciso fazer? Simplesmente traduzir agora. Então, em vez de Hello World, eu vou colocar Olá Mundo. E assim por diante. O importante é que as chaves permaneçam iguais, porque ele vai procurar pela chave. Mas o valor, você coloca no idioma correto. Agora, para usar isso no SwiftUI, é a parte mais fácil. Ah, e não se esqueça, ponto e vírgula no final de cada chave. Aqui eu estava esquecendo uma, então vamos lá. Até parece que o erro foi programado, mas não foi. Mas é bom, porque isso sempre acontece. Esquecer o ponto e vírgula no strings é um erro para a gente. Agora, aqui no SwiftUI, basta trocar o conteúdo do texto pelo nome da chave. Então, o nosso primeiro era a chave Hello. E agora, se você observar, o texto no código está Hello, mas o que está aparecendo no Canvas é Hello World. Ou seja, o valor da chave. Vou fazer a mesma coisa para os outros. E simples assim ele está utilizando. Veja que nesse texto eu coloquei uma string, que é o myname, que é a chave, espaço. Onde estaria o código, porcentagem, arroba, eu fiz uma concatenação da string. Nesse caso, eu concatenei com outra string, mas onde está o meu nome poderia ser uma variável, por exemplo. Ótimo, mas e agora para testar, como é que a gente faz? O Xcode está usando o idioma da minha máquina. Eu deixo sempre no inglês. Mas se eu quiser testar no outro idioma suportado, no nosso caso português, eu posso usar o preview. E em vez de ter um preview só, posso ter múltiplos. Olha como é simples. Veja que só de duplicar o preview, eu já tenho duas opções aqui na parte de cima do Canvas. Para ficar mais fácil, a gente pode ainda dar um nome para o preview. Basta colocar entre parênteses a string com o nome. Então, vamos supor que o primeiro eu quero que seja em inglês. Vou colocar o código dele ali. E o segundo, vou colocar em português, PTBR. Tá, mas só de colocar o nome não funciona. A gente precisa passar uma variável de ambiente para ele. Viu só? Só de passar o environment com a chave locale e construir esse locale com o código específico, no nosso caso PTBR, funcionou tranquilo. Você pode usar quantos previews você quiser. Lembre-se sempre de organizar colocando nomes para eles. Olha que legal como ficaria em hebraico. Viu só o que eu fiz? Além de passar o environment do local para dizer para ele qual é o idioma, eu também passei um outro dizendo que o nosso layout deve ser organizado da direita para a esquerda. E veja que o Xcode traduziu tudo para a gente. O SwiftUI já consegue traduzir o esquerda para a direita para a direita. Então, você não precisa se preocupar muito com isso. Obviamente, fazendo os testes para ver se tudo funciona. Ele muda completamente toda a interface para os idiomas que são lidos da direita para a esquerda. Curtiu? Não tem mais desculpa para não traduzir seu app, hein? Quero ver seus aplicativos rodando o mundo agora, hein? Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!